Vocês me perguntaram sobre o mês de setembro, por que ele é chamado mês da Bíblia, da Palavra de Deus. Mas foi, aqui no Brasil, foi no início do ano de 1971, que ficou fixado o mês de setembro como o mês da Bíblia. O que aconteceu foi lá em Belo Horizonte, durante a celebração do cinquentenário daquela diocese de Belo Horizonte. Lá que se começou. Mas, no mundo inteiro, o mês de setembro já vem desde 1947. E o mês de setembro, por que? Porque é o mês, aliás, no dia 30 de setembro, dedicado a São Jerônimo. Ele nasceu lá no ano 340 d.C. e faleceu em 420 d.C. também. São Jerônimo é um dos tradutores mais fidelíssimos da Bíblia. E, considerando São Jerônimo e o mês da Bíblia, setembro, é que a igreja usa esse mês como um período próprio de evangelização sobre a Palavra de Deus. Não se esqueça, aqui no Brasil surgiu em 1971, na Arquidiocese de Belo Horizonte, Minas Gerais, por ocasião do cinquentenário da fundação daquela Arquidiocese. Então, ele existe com o objetivo de promover o conhecimento e estimular o engajamento dos fiéis nos estudos das Sagradas Escrituras. Por isso que existe esse mês da Bíblia. E o objetivo, então, é fazer com que a Palavra de Deus, através da sua leitura, é meditada e orante, sabe? Ela vai, o povo vai se tornando cada vez mais enraizado no testemunho fiel em Jesus Cristo. Um abraço para você. Um feliz mês de setembro, mês da Bíblia.